Há um manto de Deus aqui Enquanto eu estou pregando aqui na unção profética Pregando sobre a viúva Que teve multiplicação Deus falou pra mim essa palavra toda pra você Porque a tua vida é uma vida de recomeço Porque você se encaixa totalmente com a viúva Por dois motivos Primeiro O primeiro motivo É que eu tive que colher alguém Ele é uma sombra E depois que eu colhi Tu teve que se mirar Porque a responsabilidade veio toda pra tuas fotos E tu és um fácil nas minhas mãos Enquanto eu estou tocando na mão dela aqui O anjo está me mostrando Deus falou assim pra mim Leonardo Essa mulher foi muito humilhada E chegou fácil na vida dela Que ela não sabia da onde tirar Quem olha ela toda arrumada assim Não sabe do vale que eu tirei ela Quantas vezes se eu não levasse a comida Não teria o que comer Falou Nunca deixei faltar Nunca Salve a Deus Porque a feiticeira Porque a fei... Olha só Eu sei o Deus Amém Aleluia Ei A feiticeira Foi na frente de um portão prata Eu passei o quebra-mola Entrei na direita E eu vi um portão prata E essa feiticeira É Escuta o que eu vou falar A rosa É uma feiticeira Lombrevaia E eu via como ela levava Uma galinha Matava a galinha Tirava o pescoço E jogava o sangue da galinha Em cima de muito produto de alimento De comida Meu Deus Eu estou todo arrepiado Enquanto Deus toma ela aqui Meu Deus Está indo lá agora Vem cá, Manão Vem cá, Manão Vem cá, Manão Se eu queria ela Esposo Deixa eu falar duas coisas pra ti Glória a Deus Você tem um porto Você foi um escado de Deus Porque um Eu tive que colher E quando o coração dela estava fechado Pra não querer mais ninguém Você entrou Dessa voz Dessa voz Que vem na mão de vocês Eu estou colocando na loja Eu estou colocando oito funcionários Olha o cheiro de comida Olha o cheiro de menina Olha o cheiro de comida Nada pra pra pagar não Olha o cheiro de comida Olha o cheiro de menina Olha o cheiro de comida Nada pra pra pagar não Porque nós trabalhamos ali Vocês tem o que? Obamitaria Vocês trabalham com uma vida? Parabéns de Deus E aonde esse? Parabéns de Deus E aonde fica essa margaria? Onde será? É? Quanto tempo funciona lá? Um ano e dois vezes Abre as mãos assim Eu vou falar uma coisa pra ti Eu vou entrar pra comer E depois pra comer Eu vou orar O restaurante Que eu estou colocando Pra você Um ano e dois vezes